Sejam bem-vindos, meu nome é Anando Vieira, eu já trabalho com o Ruby profissionalmente desde 2007. Vocês vão perceber que a comunidade Ruby é uma comunidade muito legal para se fazer parte, sintam-se acolhidos, bom, esse sou eu, o uniforme de founder, eu tenho uma empresa chamada HelloBeats, eu dou cursos basicamente de Rails e coisas voltadas para a interface web, então JavaScript, HTML, CSS, é uma empresa de um homem só, sou eu, trabalho nessa empresa, sacanagem falar isso porque agora minha esposa toca a parte de finanças, mas os cursos eu dou no HowTo, eu tenho um serviço chamado CodePlan de hospedagem de repositórios Git, então se você acha caro pagar 50 dólares pelo GitHub para ter repositório para caramba, dá uma olhadinha para o CodePlan, que é legal. No Twitter eu sou o Fnando, na verdade em quase todos os lugares eu sou o Fnando, então se você quiser ouvir eu reclamar das coisas, Twitter é o lugar para se estar, quiser me mandar um e-mail ou acessar meu blog, estão aí as URLs. Bom, primeiro disclaimer, se você ainda está usando o Ruby 1.8, chora, todos choram, porque em junho é a morte do Ruby 1.8, então vai deixar de ter atualizações, inclusive de segurança. Então, quem ainda roda no Ruby 1.8 demorou para migrar. A migração de 1.8 para 1.9 pode ser um pouco traumática, nem tudo funciona, tem muita biblioteca que foi abandonada nesse processo, surgiram alternativas normalmente para entrar no lugar dessas bibliotecas, mas de qualquer modo você precisa fazer a migração do seu código. O Ruby 1.9 já saiu em dezembro de 2009, o primeiro release estável, production ready. Cara, eu já estou usando isso desde comecinho de 2010. A primeira empresa que eu trabalhei com o Ruby 1.9 que a gente já começou foi a LocalWeb, eu trabalhei com o Morello na LocalWeb. Se você já começa com 1.9 é tranquilo, mas se você vai migrar de 1.8 para 1.9 pode ser um probleminha. Então, 2009 já, vai, 2010, são 3 anos, então já deu tempo mais do que suficiente de fazer a migração de um codebase de 1.8 para 1.9. E agora em fevereiro saiu a versão 2.0, que para quem já estava em 1.9 não trouxe nenhum problema de compatibilidade. As compatibilidades que foram introduzidas para essa versão normalmente foram coisas de Gen, Gen que estavam presas à versão 1.9 e coisas desse tipo. De resto, praticamente nada precisa ser feito. Instalação, se você usa Ubuntu ou alguma distro baseada em Debian, você pode usar o repositório que eu mantenho de Ruby, instala um pacotinho lá, super tranquilo, essa URL tem mais informações. Se você usa Vagrant, eu também mantenho um box Vagrant já com um monte de coisas instaladas prontas para desenvolvimento Ruby. Na verdade, em geral, vem com Ruby instalado, mas pode usar para qualquer coisa. Quem não conhece Vagrant? Todo mundo conhece? Estou de bola. Muito bom. Quem usa Vagrant? Uma mão. É, precisa ter pelo menos 8 gigas. É macho. É, Ubuntu você coloca lá 368, vai tranquilo. Super ridículo de instalar. Ah, instalou esse cara, Vagrant Up, está rodando um Ubuntu na sua máquina, ou no VirtualBox, ou no VMware Fusion. Se você está em outros caras, por exemplo, Mac, você pode usar o RVM, apesar de eu não gostar do RVM, você pode usar o RVM. Pode usar também o RBNV, mas você tem a possibilidade de compilar na mão e usar, nem sei se já tem pacote, pacote, não, instalador disponível para Windows. Bom, qual que é a ideia aqui que eu vou passar para vocês? Mostrar uma série de coisas que foram alteradas na linguagem, alterações mesmo de sintaxe, coisas léxicas da linguagem, e algumas outras frescurinhas. Então, tem 78 slides, a gente já passou 14, então eu acho que vai ser rápido. Bom, a primeira coisa que mudou foi o Keyword Arguments. Até então, na comunidade Ruby, antes da versão 2.0, a gente estava muito acostumado a usar hashes como opções de parâmetros nomeados. Então, se você tivesse um método lá chamado, por exemplo, link to, como é o caso do Rails, a gente passa normalmente lá os parâmetros obrigatórios como parâmetros mesmo, e todos os opcionais a gente passava como um hash. Então, a gente colocava lá, sei lá, class, blá, 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 passava um hash, chave valor, e todas as opções que você queria passar para aquele link, você passava como esse hash. Na versão 2.0, você não precisa mais fazer dessa forma. Você pode usar a ideia de Keyword Arguments, tá bom? Esse Keyword Arguments, eu fui fazendo a pesquisa para essa palestra, cara, eu descobri que tanto o Keyword Arguments quanto a implementação de hash que entrou no Ruby 1.9, a primeira discussão, cara, foi 11 anos atrás. Tipo, muito tempo atrás, um cara lá falou, seria legal se a gente tivesse alguma coisa assim, e aí algumas pessoas responderam e abandonaram a ideia. E agora que ela foi totalmente implementada, que é puta legal pra caramba. Então, a gente tem normalmente esse tipo de coisa, né? Você coloca lá um método, um parâmetro obrigatório e um hash de opções. Todo lugar que você for usar esse hash de opções, você vai precisar, se você estiver usando um valor padrão para aquelas opções, você pode colocar, por exemplo, o hash.fetch. O método fetch, ele pega um item dado uma chave, e o segundo parâmetro, se não existir aquela chave, ele retorna esse valor. Então, ele é bastante útil para você fazer alguma coisa desse estilo aqui. Então, você tem uma questão aí, e é, você sempre tem essa atribuição, né? Para ficar mais fácil do que referenciar sempre options, alguma coisa. Então, isso vai se duplicar por todo o lugar onde você quiser usar as opções, sem ter que acessar o hash. No Ruby 2.0, isso mudou. Você vai definir na assinatura do seu método, como se fosse a passagem do hash na sintaxe nova. Então, você vai colocar lá o format com valor padrão, o unit também com valor padrão, e o interessante é, na hora que você for usar isso no Ruby 2.0, cada uma dessas opções podem estar fora de ordem, e isso vai ser transformado para você como uma variável local. Então, em vez de você ter que trabalhar com aquele hash de opções, você pode simplesmente fazer as atribuições das variáveis. Cara, isso daqui meio que dá quase para migrar automaticamente do Ruby 2.0, no Rails, por exemplo, com muito pouco você já consegue usar essa sintaxe para tudo. Os caras, eu imagino que vai ter um trabalho forte disso daqui para frente. Bom, em relação a exceções, né? Se você tenta acessar um argumento nomeado que não existe, ele vai lançar uma exceção para você. Que exceção? Argument Error. Então, se eu passar lá, por exemplo, o Separator, que eu não tinha definido na assinatura do meu método, ele vai lançar essa exceção, ele vai lá, anclina o keyword, falando qual é o keyword que falhou, e lança a exceção. Como que a gente consegue resolver esse problema de parâmetros que a gente não espera? Então, parâmetros normais, a gente pode usar o Splat. Todo mundo conhece o Splat? Todo mundo conhece o Splat. Splat é aquela sintaxe de você determinar com um asterisco que você vai querer pegar todos os argumentos que foram passados ali. Você pode passar parâmetros obrigatórios, e todo o resto você atribui, nesse caso, um Array. Então, isso funciona, por exemplo, exatamente dessa maneira. Eu criei ali um método, o method Missing, e qualquer chamada que eu faça lá, então eu estou fazendo a chamada para o método Say, todos os parâmetros que eu passar vão ser atribuídos para aquele Array Args. Tranquilo? Então, isso é um uso muito comum do Args. Você não sei quais parâmetros eu vou receber, agrupa tudo aqui. No caso do Keywords Arguments, você tem um Double Splat. Então, você não usa aquele Splat mais, mas você vai usar dois asteriscos. E esses dois asteriscos vão agrupar todos os parâmetros nomeados que você não esperava, ou mesmo que você esperava, se você estiver colocando, não usando parâmetros opcionais, e vai atribuindo um hash. Então, com isso daqui, você meio que consegue trabalhar em cima das opções do Array, já que quase transparente. Porque só basta você tacar esse Keys lá na definição do método e já vai funcionar. Porque ele já vai converter para um hash. Então, se você já esperava um hash, já está funcionando automaticamente. A vantagem é, isso vira parte da linguagem. Infelizmente, o Rails, a versão que eles estão exigindo agora, vai ser 1.9, do Rails 4 para frente. Então, a gente não vai poder fazer isso porque só vai suportar no Ruby 2. Então, o Ruby 1.9 é a versão mínima recomendada para o Rails 4. De novo, se você ainda não migrou do 1.8 para o 1.9, uma excelente hora de fazer isso porque você vai ficar desatualizado em relação ao Rails. Então, é super tranquilo. Percebe que é a mesma coisa de usar um hash ali. Então, esse Keys é o cara que você vai usar para fazer o splat de argumentos nomeados. Só isso. Se você tiver uma definição full, uma assinatura completa de método, o máximo que você consegue ter é alguma coisa nessa linha. Você vai definir lá uma variável, um argumento obrigatório, que pode ter um valor opcional, que é o caso do B. Todos os caras que você passar de argumentos extras no Args, você pode ter um argumento nomeado com valor padrão, todo o resto você agrupa naquele Keywords e pode receber um bloco. Então, essa é a assinatura máxima que você consegue ter de um método no Ruby 2.0. Com o método, esse método Method, ele me retorna uma definição de método como um objeto. E esse objeto, ele tem esse método Parameters, que identifica como o Ruby entende cada um dos parâmetros que você colocou na assinatura. Então, essa mesma assinatura ficaria em alguma coisa desse estilo aqui. Então, ele vai falar para a gente que o parâmetro A é obrigatório, o parâmetro Args é o resto dos argumentos, o parâmetro C é um Keyword, Keywords é um KeyRest, então ele colocou ali REST e KeyREST. Então, ele agrupa todos aqueles caras naquele parâmetro. E, por fim, a gente tem uma variável bloco que é reconhecida pelo Ruby como um bloco. Então, esse tipo de coisa aqui, ele é legal para caramba, porque você percebe que está aumentando as possibilidades na sua assinatura, e isso traz algumas situações bastante interessantes. Beleza? Alguma dúvida? Como a gente está bem pequenininho, se quiserem perguntar, levantem a mão, e eu explico mais. Uma outra alteração do Ruby 2.0 é que agora a gente tem mais um literal. O que é literal? É aquela sintaxe com a porcentagem. Então, se você quisesse definir, por exemplo, uma string, você poderia colocar porcentagem colchetes, por exemplo. Ou, se você quisesse definir um array de strings, porcentagem W. Então, isso são os literais do Ruby. No caso de símbolos, agora a gente também tem dois literais novos. Então, você pode gerar arrays de símbolos com porcentagem I. Então, em vez de você definir aquela primeira linha que você coloca dois pontos, vai lá e define porcentagem I. Tudo que tiver ali dentro vai ser considerado um símbolo. Então, essas duas implementações são equivalentes. Eu já estou usando esse porcentagem I aqui como um louco. Ah, array de símbolos? Porcentagem I. Então, é legal para caramba. Assim como a gente tem, no caso, dois arrays e strings, a gente tem a variação em letras maiúsculas. Então, letras minúsculas não suportam interpolação e letras maiúsculas suportam interpolação. Então, nesse caso, eu estou definindo um símbolo chamado cerquilha, abre chaves, time now. Então, isso é um símbolo. E no caso de baixo, eu estou interpolando a hora e gerando um símbolo 2013, 04, 13 e toda a questão da data. Se vocês olharem a data de baixo, era a hora que eu estava fazendo os slides. Duas horas da manhã. Bizarro. Então, essa é uma das alterações que eu estou usando bastante já no Ruby 2.0. Bom, em relação ao encoding. O encoding do Ruby 2.0 deixou de ser o ASCII 2 e se tornou o ASCII e se tornou o TF8. Então, todas aquelas coisas que você tinha que colocar, o magic comment, quando você usava um carácter acentuado, sei lá, um E no seu texto, você tinha que colocar lá um comentário na primeira linha, pelo menos coding 2.0 do TF8. Então, isso não é mais preciso. Então, na versão 1.9, daria esse erro em valid multibyte char. É muito comum para quem começou a fazer logo do comecinho, assim, de Ruby 1.8 para 1.9, bateu bastante nesse erro. Na versão 2.0, não. Na versão 2.0, agora é o TF8. matou-se o problema de magic comment e funciona agora como... Então, finalmente, né? Muito bom. Tem uma característica que eu estava testando. Eu estava na minha máquina, no Mac, eu estava instalado a versão Dev, a última versão de desenvolvimento que saiu do Ruby 2. Ainda era o encoding de ASCII. Então, aí eu, caramba, mas eu lembro que eu testei isso daqui e funcionava. E aí eu fui ver a versão e a versão de desenvolvimento. Então, da versão de desenvolvimento para a versão stable, cara, teve um monte de alterações. Alteração no modo como uma outra funcionalidade que eu vou falar daqui a pouquinho funcionava também. Uma outra alteração muito legal. Diga. Eu acho que você não precisava, mas ele não salvava como o TF8. Se você quisesse que fosse o TF8, você tinha que colocar lá keycode igual ao TF8. Era uma variável global chamada keycode. Que morreu... Então, mas assim, mas não significava que o seu texto estava como o TF8. Eu acho que funcionava. Espera aí, vamos descobrir. Beleza. Então, a gente vai conseguir salvar e executar naquele cara ali. Rubio 1.8, TF8. Então, se eu fizer, por exemplo... Certo? Funciona. Aí a gente tem aquela questão lá dele se perder... Opa, aqui está certo, mas aqui ele se perde na quantidade de bytes. E aí a gente tem aquele problema também de, ah, eu quero acessar o primeiro carácter. Então, eu teria que fazer isso daqui. Então, se eu quiser acessar o primeiro carácter, isso não me retorna... Deixa eu ver aqui. Isso não vai me retornar o carácter de verdade. Ele vai me retornar a primeira representação numérica daquele carácter. Aquele carácter, ele é formado por dois bytes, porque a acentuação é dois bytes e aí a gente está pegando a primeira parte numérica desse carácter. Então, funciona, mas não funciona. E aí, rodando esse mesmo código no Ruby 1.9, a gente tem certinho o carácter. Então, é uma diferença, assim, embora funcionasse, mas não funcionasse. E aí, se você quisesse usar no Ruby 1.8, isso daqui nunca iria funcionar, isso nunca funciona, mas aí você teria que colocar um cara chamado de keycode igual ao TF8. Então, isso no Ruby 1.8. E aí, esse cara morreu no Ruby 1.9. Acho que se você rodar com isso no Ruby 1.9, ele dá até um warning. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma versão de Ruby. 3, 7, 4. Um velho de multibyte. O erro lá do TF8, né? Como eu não coloquei o magic comment, aí ele já deu o erro de multibyte char. Vamos adicionar esse cara aqui. Então, olha o warning que ele dá. Keycode não é mais, não funciona mais, então, ele é ignorado. Então, você tem essas características do 1.8 para 1.9 e 2.0. Bom, uma outra alteração, e essa é legal pra caramba do ponto de vista prático de, para quem gosta de fazer monkey patching, mas não só monkey patching, para quem gosta de... Magia negra é uma palavra que eu não gosto de usar. Por que não é magia negra? Se a linguagem suporta, é fácil de entender, não é magia negra. Mas, tá, magia negra. Então, o que o Purpend vai fazer? O Purpend foi adicionado nos tipos de módulos, ou seja, funciona tanto para módulo quanto para classes, e permite que você altere a hierarquia da sua classe ou do seu módulo. Então, se você tem uma hierarquia A.B.C, e nessa classe C, você dá um prepend de um módulo, ele vai adicionar, antes dessa hierarquia, esse módulo que você colocou. Então, isso permite que você consiga sobrescrever métodos existentes sem precisar fazer coisas desse tipo. Então, imagina que eu tenha esse método full. O que eu quero fazer? Eu quero estender esse método, muito comum quando você quer fazer, por exemplo, profiling, ou executar alguma coisa antes e uma coisa depois, alguma coisa desse tipo. Um observer, que também funcionaria dessa forma. Então, eu tenho esse método, eu quero executar uma coisa antes e uma coisa depois. Então, a gente tem algumas alternativas diferentes para resolver esse tipo de problema no Ruby. Primeiro modo, a gente define um novo método e sobrescreve a implementação original. Então, a gente vai ter alguma coisa usando o define method. Então, eu pego uma referência como objeto para aquele método, defino um novo método ali dentro com o define method e aí eu faço um bind para o método original. Então, como eu tenho a ideia de closure, ele vai referenciar o objeto de fora e aí ele vai executar internamente a implementação original. Então, eu sobrescrevi e não gerei nenhum efeito colateral. Então, esse daqui é um modo que, na verdade, até então, até o Ruby 1.9, era o modo recomendado de você sobrescrever um método, estender uma implementação de método. Tá? Tranquilo? Bom, segundo modo, que é um modo que muita gente ainda usa. Você define um alias para um outro nome, por exemplo, full original e aí cria a implementação e chama o full original. Então, você tem alguma coisa nessa linha aqui. Vou criar um alias chamado full original que aponta para o método full. Aí eu sobrescrevo a implementação do método full e chamo o novo nome de método. Então, eu chamo ali dentro o full original. Qual o problema desse daqui? Alguém pode ter a mesma ideia genial que você e renomear o método em outro lugar do seu código. Então, a chance de dar conflito é gigantesca. Para resolver esse tipo de problema, o Rails implementou esse cara chamado de alias method chain. Então, ele lida com essa questão de sobrescrever o método. Então, ele nunca vai sobrescrever diretamente. Ele cria essa cadeia de execução. Mas, funciona dessa forma aqui. Você tem um método e aí você coloca full with puts. E ele gera uma versão a partir do alias method. O que ele vai fazer aqui é fazer um full without puts. Então, ele gera esse without puts como um alias e trabalha nessa cadeia. Então, se mais alguém colocar essa definição, ele vai executar na cadeia que foi definida. Mas, puta, também muda muito daquilo que a gente tinha. No Ruby 2, isso mudou. A gente pode usar o método prepend e alterar a hierarquia. Então, olha a vantagem que a gente tem. Eu crio um módulo ali, qualquer, que tenha a minha extensão, e chamo o método super. Porque agora ele alterou a hierarquia da minha classe, ou do meu módulo. Então, se você olhar a hierarquia desse objeto, você vai perceber que... E aí, dá uma olhadinha como é fácil. Prepend, um módulo. Isso na hierarquia da classe, ele vai afetar e vai exibir dessa forma. Então, o full extension vem antes da própria implementação da sua classe. Então, você percebe ali que ele alterou a hierarquia. Com isso, você pode chamar o super, porque aí, dentro de full, você chama o super, ele vai bater no my class, ah, não tem? Bate no object, no kernel, no basic object. Aí, então, ele lança dizendo uma exceção aqui, falando que não tem um método super para aquele método em particular. Mas, percebe aqui como é lindo isso, cara. Infinitamente melhor, mais fácil de entender, né? Então, esse tipo de coisa do Ruby 2.0 promete bastante. Infelizmente, a gente ainda tem que suportar o Ruby 1.9, cara. Então, tá. Bom, a vantagem, né? Vantagem, não. Uma outra coisa, um outro assunto. Vantagem. Classes abertas. Esse é um dos problemas que a gente tem. Todo mundo que começa a fazer Ruby, ah, mas tem classe aberta. Quem pede do cara ir lá e modificar minha classe? Dane-se, ninguém faz isso na prática. Só o Active Support faz. Quantas vezes você senta e fala, não, eu vou abrir a classe String e vou adicionar 200 métodos? Faz sentido. Então, na prática, isso não acontece. Mas todo mundo que vem de outras linguagens, principalmente Java, assim, eu tenho um monte de amigo de Java que eu trouxe para Ruby, que no começo os caras, puta, mas e essa classe aberta que eu posso mexer a qualquer hora? Então, na prática, não é um problema, mas é uma coisa que preocupa quem está começando. O Ruby 2.0 trouxe uma funcionalidade chamada de refinements, que tem como objetivo tentar reduzir esse tipo de problema um pouquinho, né? Então, a ideia dele é, você, através de alguns métodos que ele definiu, você fazer esse tipo de extensão de uma maneira mais controlada. Então, em vez de você colocar lá a classe String vai ter um método Pluralize, por exemplo, e aí todas as String de todos os lugares vão ter esse método Pluralize, com refinements, não. Se diz assim, olha, nesse arquivo eu quero estender esse tipo de objeto com esses métodos. Ponto. Então, a extensão ela deixa de ser uma coisa global e se torna uma coisa mais localizada por arquivo. Então, isso é legal pra caramba. Como que funciona? Tem um módulo qualquer, então, nesse caso eu vou redefinir, vou refinar, na verdade, a classe Integer. Então, eu estou dizendo que eu vou, naquele objeto Integer, eu vou adicionar aquele método Minutes. Então, eu vou implementar lá o 10.Minutes e ele vai retornar a quantidade em segundos, que é o que o Rails faz, né? Então, esse tipo de extensão você consegue usar ele da seguinte forma, carrega a extensão, que não precisa carregar, na verdade, você pode ter definido no mesmo arquivo, mas na prática a gente vai carregar de algum outro lugar. E aí, você coloca no escopo global esse Using. Então, você vai falar, olha, nesse arquivo With Refinement eu estou usando essa extensão chamada Time Extension. Quem que o Time Extension vai aplicar? Nesse nosso caso aqui, somente na classe Integer. Mas eu poderia ter aqui Refine para String, tudo dentro do mesmo módulo. E aí, todas essas extensões iriam ser aplicadas nas classes que eu estou fazendo o refinamento. Então, você percebe que a coisa se torna um pouco mais localizada, mais controlada. Então, esse exemplo aqui é perfeito. Se eu tiver num outro arquivo que eu não adicionei essa extensão, então, eu carrego o arquivo mas eu não dou o Using, por exemplo, você vai perceber que ele não vai implementar aquele método. Pense isso por causa do ActiveSupport, por exemplo. Só onde ele está fazendo os arquivos do Rails é que ele vai usar as coisas do ActiveSupport. Todo o seu CodeBase ficaria isolado dessas coisas. Porque ele falou, olha, somente nas coisas do Rails, na classe, sei lá, ActionControllerBase, eu vou estender com as coisas de Array, por exemplo. Então, só naquele arquivo ele vai estender. Então, isso dá para você ter um controle maior. A implementação original desse cara aqui, ela era um pouquinho diferente. A implementação original dizia o seguinte, eu poderia estender com aquele using em qualquer escopo. Então, se eu tivesse uma classe ou um módulo, somente naquela classe eu poderia estender com um determinado refinement. Então, pense da seguinte forma, eu estou fazendo lá a minha classe de helpers do Rails. ActionView, helpers, e aí tem todas as classes lá. Imagina que eu quero estender somente esses helpers com métodos desse tipo aqui, de minutes, por exemplo, desses que fazem o cálculo de segundos. Então, você poderia somente naquela classe, naquele módulo, especificar, olha, nesse módulo eu vou usar esse refinamento. Só que isso não entrou na versão final 2.0, eles colocaram uma versão muito mais reduzida, porque tinha um monte de problema de thread safety, tinha problema de, ah, como que você lida quando você adiciona no namespace pai, carrega nos filhos, não carrega. Então, o Max mandou um e-mail em dezembro falando, galera, ou a gente tira ou a gente reduz o escopo. E aí entrou essa versão com o escopo reduzido. Mas, é uma funcionalidade totalmente experimental. Então, se você for usar essa funcionalidade aqui no seu código, você vai ter um warning desse tipo aqui. Tá? Então, refinements é experimental e o comportamento pode mudar. então pode ser um problema se mudar e você vai ter que mudar o seu codebase. Ninguém está usando isso ainda. Teve um post muito legal do cara que toca o J.Ruby, o Regius, o Charles Nutter, que ele fala sobre todos os problemas que o refinements traz. Então, rolou uma discussão gigante na lista de desenvolvimento Ruby. Se você quiser saber um pouco mais, procura Charles Nutter refinements o que você acha primeiro resultado do Google. em relação à implementação ou mais em relação a algum nível dele? Não, em tudo, assim, dificuldade de implementação, dificuldade de você controlar algumas coisas de thread safety, cara, discussão é, eu fiquei assim, eu li uma vez, deixa eu ler de novo para ver se eu entendo, é foda. Então, é uma alteração legal, mas ainda não dá para usar. eu diria que isso daqui vai estar estável para você falar, não, vamos, podemos usar Ruby 2.1, eu diria. Uma outra alteração legal é o OpenStruct. Quem não conhece OpenStruct? Todo mundo conhece OpenStruct? OpenStruct é uma estrutura de dados totalmente aberta, que você pode ler atributos que não foram definidos, definir atributos, você pode passar um hash no Initializer e ele já faz atribuição dos parâmetros automaticamente. Então, é um cara, puta, muito foda, assim, eu uso para caramba esse cara. E ele, puta, foi assim, pimpado absurdamente na versão 2.0. Por quê? Ele permite agora que você, esse era o uso tradicional que a gente tinha, né? Você definia lá uma struct, passava um hash, ele fazia as atribuições, você conseguia acessar os atributos. Na versão 2.0, teve uma alteração que agora você consegue usá-lo como se fosse um hash. Na verdade, como se ele fosse o hash with indifferent access do ActiveSupport, você consegue acessar um determinado atributo como símbolo ou como uma string. Então, você não precisa mais usar aquela classe. Normalmente, no Rails, o params, por exemplo, você pode acessar tanto como símbolo quanto uma string. Se o suporte fosse somente o Ruby 2.0, a gente podia matar toda a implementação de hash with indifferent access e usar somente OpenStruct para fazer isso. Então, o OpenStruct é animal. Uma outra alteração disso é que você também pode fazer as atribuições de valores usando a sintaxe de hash, os brackets. Vantagem disso aqui, para você substituir isso aqui por uma chave dinâmica, é super tranquilo. Você atribui uma variável lá, fazer uma atribuição dinâmica num loop, alguma coisa desse tipo, é super fácil. Tem uma outra vantagem também. Isso foi também uma extensão do Ruby 2.0, mas a gente tem agora o método 2.8 para transformar aquele objeto num hash. Isso daqui no Ruby 1.9 retornava new, se eu não me engano. Deixa eu confirmar. então vamos definir aqui, sei lá, user e aí se eu acessar user. retorna new. Isso daqui no Ruby 2.0 retorna um hash com os atributos que foram definidos. Cara, isso é perfeito para quando você está fazendo coisas que vão envolver, por exemplo, retornar dados para serialização, JSON, por exemplo. Tem uma estrutura de dados, define o toh e ele já retorna essa estrutura como um hash. Então é legal para caramba também. Bom, o que mais que a gente tem de alteração? A gente tem expressões regulares. Do Ruby 1.8 a gente foi para o Ruby 1.9 e a gente trocou engine de expressões regulares para um cara chamado Oniguruma. Então esse Oniguruma já deu uma evolução absurda nas expressões regulares do Ruby 1.9 e do 2.0 a gente mudou do Oniguruma para um cara chamado Onigmo, que é um fork do Oniguruma. Então o Oniguruma meio que ficou estagnado e tal e aí os caras fizeram um fork do Oniguruma, chamaram de Onigmo e esse cara tem, cara, coisa que eu nem consegui entender. Ele implementa um monte de coisa de Perl e coisas que nunca tinha usado de expressão regular especificamente e funcionam agora no Ruby. Então o Ruby já está sendo um nível em termos de expressão regular muito próximo de Perl. Perl, para quem gosta de expressão regular, é a linguagem. A linguagem em si é bizarra. Eu comecei com o Perl. É, isso era foda, cara. Aí eu saí de Perl, fui para PHP, aí falei, vou aprender Java, eu falei, não, não vou aprender Java. Aí eu fiquei PHP um tempão e depois eu fui para Ruby, Python e depois Ruby, cara. from hell. Uma das alterações de expressões regulares, tipo, eu coloquei em duas só porque, puta, tem muita coisa. Quebras de linha no Ruby, até o Ruby 1.9 você tinha que especificar com barra R ou barra N. Você sempre tinha que colocar lá, ah, quero fazer matching de barra R, quero fazer matching de barra N ou de barra V que é o vertical line. No Ruby 2.0 agora a gente tem o barra R maiúsculo que ele pega todos esses caras. Então se eu der um split naquele texto ali por barra R ele já me retorna certinho cada um dos itens quebrados por linha. Então isso daqui já é legal pra caramba porque antes eu sempre fazia, colocava lá entre colchetes barra R, barra N e barra V. Então agora você matou esse tipo de problema. Uma outra alteração é que a gente agora tem condicionais nas expressões regulares do Ruby. Então isso é legal pra caramba dependendo do que você vai fazer. Você fez cara feia mas é legal. Não é condicional do tipo, ah, se fizer esse matching eu faço esse daqui ou não. É condicional do tipo, se eu tiver esse matching eu executo essa expressão regular se não eu executo essa. Então isso é legal porque dependendo do tipo de expressão que você tem antes você tinha que quebrar com o if da linguagem mesmo. Então você, ah, fez esse matching então executa esse trecho. Não fez, executa esse outro. Então agora você consegue deixar dentro da própria expressão. Como que funciona esse cara? Vamos entender essa expressão regular. Todo mundo, quem não se sente confortável com expressão regular? Todo mundo, vai, totalmente, não é possível, cara. De 25 pessoas, todo mundo manja de expressão regular? Tem que gostar, cara. Vamos lá. O que essa expressão regular está fazendo? Ela está pegando primeiro ali o circunflexo, o começo de linha e o cifrão no final, o final de linha. Mas não significa que a sua string não possa ter quebras de linha. Só significa que ele vai pegar uma das linhas daquela string. Tá bom? No Ruby, se você quiser que não tenha quebra de linhas, você tem que usar barra A, maiúsculo e barra Z. Beleza. Então, vamos ver o primeiro grupo aqui. O primeiro grupo significa que eu quero pegar uma letra de A até Z e tem que ter duas letras. Então, pode ser A, A, B, A, C. Então, tem que ser duas letras em qualquer combinação, repetidas ou não. Esse segundo grupo aqui, ele vai dizer o seguinte, olha, amigão, você tem que ter uma repetição do grupo anterior. Então, toda vez que você coloca dentro de parênteses, você faz um negócio que a gente chama de grouping. Então, você vai pegar aquela expressão que foi casada e vai definindo um negócio que são os grupos. Então, aqui eu estou falando para ele, olha, você tem que repetir o mesmo padrão anterior. Então, nesse caso, se eu coloquei A, A, o próximo matching que tem que ser é A, A. Então, A, B, o próximo tem que ser A, B. E a interrogação diz que ele é opcional. Então, para você usar condicionais, normalmente você vai ter alguma coisa desse tipo, porque senão a sua expressão regular não vai casar logo de cara. porque você não tem ele vai tornar obrigatório se você tirar a interrogação, então não vai funcionar. Tranquilo até aí? Beleza? Então, tá bom. Aí, eu passo para o meu if. Então, o meu if ele é identificado por essa interrogação no começo, mas só a interrogação. Então, aqui eu estou falando para ele, olha, esse grupo 2, esse aqui, esse grupo 2 foi definido? é isso que significa essa expressão. Esse grupo 2 foi definido? Se foi definido, executa isso daqui, olha. Então, você vai pegar todos os caracteres de A a Z até o final da string. Então, se eu coloquei A, B, A, B, C, D, E, F, G, H, ele vai pegar C, D, E, F, G, H. Tá? Então, é isso que esse termo faz. Se aquele segundo grupo não tiver sido definido, aí ele vai pegar todos os números até o final da string. Beleza? Tranquilo? Então, tá bom. Vamos ver o que que isso casa. Então, se eu tiver lá, como eu falei, olha, A, A, ele vai repetir A, A, e aí, B, 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 então ele vai casar. Então, só são letras até o final da string. Então, ele casa. Então, isso daqui retornaria isso daqui, olha. Primeiro grupo, A, A, segundo grupo, A, A, e o terceiro grupo, todos os Bs. Tá? Então, é exatamente aquilo que eu fui explicando. Segundo teste, A, B, A, B. Então, repetiu, né? Eu tenho o primeiro grupo duas letras, repetiu esse grupo uma série de letras. Então, ele também vai casar. Tranquilo? Todo mundo no mesmo lugar? Então, tá bom. Se eu tiver A, B e colocar uma sequência de números, como a gente está falando ali, A, B, repetiu no segundo grupo que fez matching do primeiro? Não. Então, na condicional, ele vai ter que esperar que seja tudo número. O D, o barra D lá significa número. Ele vai casar. Porque ele fez exatamente aquilo que a gente falou. Se eu tiver A, B e todos os Cs, vamos ler essa expressão regular. A, B, repetiu ali no segundo grupo? Não. Então, ele vai cair na segunda expressão regular. Tenho números até o final da string? Não. Então, ele vai retornar nulo. Dá um pouco de nó, mas, cara, isso é divertido, meu. Mesma coisa aqui, ó. Tenho um, dois. Então, pegou o primeiro grupo ali, já falhou. Porque o primeiro grupo já não é uma letra de A a Z. Então, como não é uma letra de A a Z, ele já falha de cara aí. Então, ele já retorna nulo naquele ponto. Tá bom? Tem esse tipo de coisa, cara, do Pro, assim, por toda a parte de expressão regular do Ruby 2.0. Legal pra caramba, assim. Eu imaginei várias situações que daria pra ter usado isso. Diga aí. Tá. É, tipo, você vai pegar um termo ou outro termo. Isso. Pra agrupamento. interrogação, dois pontos. Não. Então, vamos lá. Então, imagina que eu tenha esse texto aqui, ó. ABC. Beleza? Eu quero fazer um grupo aqui, ó. Vou pegar aqui, text, ponto... Vou fazer ponto match mesmo. Então, eu tenho essa expressão regular. Aí, eu quero pegar... Tem que ter um A ou um B aqui no começo da string. E o próximo caractere tem que ser um B. Beleza? Se eu fizer essa expressão regular aqui, o que ele vai fazer é o A ou o B, ele vai agrupar e colocar isso num grupo. Então, se eu executar esse cara aqui, ó, você vai ver que ele colocou no grupo 1 aquela letra A. Tá? Se eu não quiser adicionar esse cara no grupo, eu posso usar interrogação, dois pontos. Não interrogação. Interrogação é o condicional. Pra eu ignorar o agrupamento, interrogação, dois pontos. Beleza? Muito bom. Deixa eu passar tudo pra frente esse negócio aqui. Tá acabando já, hein? Só faltam mais 18 slides. Terminou a sua palestra? Muito bom. Tá. Outra coisa que mudou no Ruby 2.0. Você já deve ter tentado carregar um arquivo que não existia. E aí, pumba! Explodiu lá um load error. Se você quiser se automatizar algum processo de carregamento com esse load error, você precisava fazer um rescue nessa exceção. E aí, com o objeto de exceção, você pegava o ponto backtrace e fazia o parsing pra poder saber qual foi o arquivo que falhou. Então, você tinha que fazer lá a expressão regular, não sei o que lá. No Ruby 2.0, agora você tem um método pra isso. Finalmente, depois de anos, cara. Então, se você fizer lá, carrega um arquivo qualquer, faz o resgate do load error, se chamar o ponto path, ele retorna o arquivo que ele não conseguiu carregar. E ele vai retornar o arquivo exatamente do modo como você tentou carregar. Então, nesse caso, o Ruby faz o quê? Se você chamou sem o ponto RB, o Ruby adiciona o ponto RB. Mas, no error.path, vai vir sem o ponto RB. Então, isso é uma coisa que precisa tomar cuidado. Uma outra coisinha que mudou, isso daqui, puta, eu adorei. Constantes não mais, funcionam agora, como funcionavam constantes até o Ruby 1.9. Imagina que você tenha um escopo ABC, e você quer passar uma string pra retornar a constante C. Até então, você tinha que fazer alguma coisa desse tipo. Então, eu tenho esse ABC, e aí, eu tinha que fazer alguma coisa desse tipo. Eu dava um split no separador de namespace, e iterava lá, fazia um reduce a partir do object pegando. Ah, no primeiro item, retorna dentro de object, você me retorna o A. Aí depois eu retorno essa constante, que se torna o buffer, e aí ele vai fazendo isso, então, ele vai encadeando e buscando a sua constante pra dentro. Então, estou dando um split aqui em três níveis, vai retornar um array de três itens. O que que o, todo mundo sabe que o reduce faz? O reduce, ele pega um array e uma coleção, na verdade, pode ser, até o objeto funciona, mas ele pega, hash funciona, ele pega esse objeto que você passou aqui e usa como buffer. Aí você vai passar ele, eu passei ali como buffer chamado scope. Então, na primeira iteração, o meu buffer vai ser object. Então, ele vai pegar object e o name vai ser o primeiro item do meu array. Então, vai ser A. Então, ele vai fazer object.const.get A. Retorna esse cara que vai ser usado como buffer pra próxima iteração. Então, agora eu tenho B ali como scope. E o valor, name, vai chegar como C. E aí, eu faço essa mesma coisa, só que nessa constante B agora. Então, isso daqui era muito comum quando você estava querendo automatizar coisas de plugins, por exemplo. Sei lá, você passa uma string e aí essa string precisa referenciar constante. Tem um jeito tosco de fazer isso que é dar um eval. Você vai lá e pega a string eval, se existir ele vai retornar constante, mas é tosco. Então, esse é um modo limpinho, digamos assim. No Ruby 2.0, finalmente, a gente pode passar uma string que determina um namespace qualquer. E aí, se existir esse namespace, ele retorna, senão ele vai dar lá o const missing. Um outro método legal pra caramba, kerneldir. A gente tem lá aquela método global, sei lá como a gente chama aquilo, file, underscore, underscore, file, tudo letras maiúsculas, file, underscore, underscore. Agora, a gente tem esse cara chamado de dir. Então, o dir, ele retorna o diretório atual do script que está sendo executado. Então, se eu tiver aqui num arquivo chamado Ruby 2.0 dir, ele vai me retornar o file, o nome do arquivo, o dir, ele me retorna o diretório e a implementação que o dir faz por baixo dos panos é aquela ali de baixo. Dir name, pega o path real de um arquivo e te retorna. Tá? Então, o dir ali agora é uma puta mão na roda. Só que tem um probleminha que, puta, isso me irrita absurdamente que é o fato deles terem usado o dir em minúsculas e o file ser em maiúsculas, cara. Não dá pra entender. Virou muito PHP aqui, cara. Tipo, vamos ignorar a semântica da linguagem. Faz um negócio diferente. Se você tem muito toque, você pode fazer isso. Cria um alias. Funciona. Eu procurei e não achei nada. Deve ter sido alguém que falou assim, vamos foder essa porra. Não tem explicação. tranquilo, né? Mas, assim, é útil pra caramba, porque aí você pode matar agora aquele file ponto de name, cara. Todas as coisas que no Ruby 1.9 retornavam enumeradores nas strings agora retornam arrays, embora você possa continuar passando blocos pra esses métodos. Alguns exemplos aqui, né? Então, o método lines ele te retornava um enumerator. Agora ele te retorna um array. se você passar um bloco pro lines, aí ele itera naquele item e te dá o yield de cada um dos itens daquele array. Mesma coisa pro chars, mesma coisa pro bytes, code points. Então, todos esses caras, vou fazer um teste aqui, 1.9. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, abc.chars, ele me retorna um enumerator. Se eu quisesse converter esse cara em um array, eu tinha que chamar aqui two-way. Era um pé no saco, né? Normalmente você chamava o chars e você falava porque era um array. Aí uma coisa que você poderia fazer pra matar o two-way é usar o splat. Nem todo mundo sabe que é possível. Mas aqui vai falhar porque não tá atribuído numa variável e tal. Então eu teria que, sei lá, fazer alguma coisa assim. Nem deixa. Só quando tá numa variável você faz o splat. Enfim, no Ruby 2.0 a gente matou esse probleminha e a mesma string shars e retorna o array. Finalmente. Nunca entendi porque os caras retornavam o enumerator, mas enfim. Então esse cara aqui já matou um dos probleminhas que a gente tinha no Ruby também. Bom, agora entra um cara show de bola aí chamado lazy dos enumerators. Eu vou dar, eu já vou mostrar um exemplo de cara, cara, que é animal. Se você tentar fazer isso daqui e iterar nesse loop aqui, tipo, se você tiver até o Ruby 1.9 você tem que usar o Ctrl C. Não vai parar de executar nunca. Vai tentar gerar infinito. No Ruby 2.0 a gente tem a ideia de lazy evaluators agora, que é o seguinte, eu posso ter exatamente o mesmo código e antes de chamar qualquer método de enumeração eu chamo esse ponto lazy aqui, tá vendo? O que esse lazy vai fazer? Ele vai pegar e vai buscar os itens naquela coleção que você definiu conforme você for solicitando. Então, nesse meu caso eu estou falando para ele, olha, rejeita números que são menores do que 50, seleciona os que são primos, mas me retorna só 10. Então, isso daqui você não consegue rodar no Ruby 1.9. Você vai ter que usar o Ctrl C. No Ruby 2.0 ele te retorna aquilo que você pediu. Se você tiver, você fala, tá, mas serve para nada isso daí, eu nunca vou fazer infinito. Não só para infinito, se você tiver uma coleção razoavelmente grande, mil itens, não é impossível você ter uma coleção de mil itens, você já consegue sentir diferenças absurdas. Então, como todo bom programador que não está fazendo nada, tem um benchmark aqui para isso, eu fiz o quê? Iterei só em mil, não fiz infinito porque senão eu não ia parar nunca ali. Mas eu fiz o quê? Itera ali no range de mil números e faz em mil ciclos de loop para testar ali o tempo de execução. Então, é exatamente o mesmo exemplo anterior. Se você usa com lazy, a única coisa que muda é que você passa ali range.lazy. Se você não for usar o lazy, você vai passar só o range direto. Então, executando esses dois caras em mil itens, olha a diferença que dá. Com lazy 0.26, sem lazy 5.4. Eu aumentei o número para 10 mil números, de zero até 10 mil com lazy ele demorou 0.28. Sem lazy eu deixei dois minutos e não terminou de executar. É um negócio absurdo. Vamos pegar aquele exemplo aqui. esse cara é animal. Vou chamar de lazy. Então, eu vou mudar para 10 mil só para tipo de cara. Então, se eu der Ruby, desktop, lazy, você vai ver aqui, com lazy, já executou. Sem lazy, deixei dois minutos e não foi. Olha, cara, está lá. Então, se você tem uma coleção razoavelmente grande, faz todo sentido você usar o lazy. Mas, se você estiver trabalhando em coleções pequenas, o lazy é mais lento. Então, inverte ali a relação de tempo de execução. Putz, esse cara vai ficar, cara. Não tenho ideia de quanto tempo levou. Bizarro, cara. Mas você consegue ver que o lazy está animal, assim. Tem um post muito legal feito por um cara chamado... Não vou lembrar o nome dele, depois posso mandar o link. Explicando sobre o lazy, por que o lazy é legal e o que o Ruby faz para o lazy funcionar e por que você deve usar em coleções grandes. É animal, assim. Array, cara. Não. Array normal. Imagina que você pegou uma coleção do Active Record. Não necessariamente. É feita para você... Porque pelo que eu percebi que ele faz, ele usa Fiber para executar isso. Eu vou falar isso daqui a pouquinho, mas o Ruby 2.0 vem com uma cacetada de otimizações da VM. Um monte de coisa. No Garbage Collector, no... Cara, um monte de lugar. Esse cara aqui é animal, cara. Tem coleções que eu sei que já estão vindo com números grandes acima de 200 e já estou usando o lazy. tipo API. Retorna 200 itens? Lazy. Dá para sentir uma diferença boa. Cara, tem muito mais coisas. Se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar muito tempo. Tem o backtrace, o modo como você pega o backtrace dentro de um método. Foi otimizado. Foi adicionada uma classe chamada tracePoint que permite você analisar os pontos de execução e definição de coisas no Ruby. Então, se você definir um método, ele vai passar por esse tracePoint, você consegue rastrear quantas definições de métodos foram feitas, quantas execuções de métodos. Então, dá para você fazer um profiler por main, alguma coisa desse tipo. Tem suporte ao detrace agora. Então, ele coloca os probes para usar com detrace. Então, se você quiser analisar a memória em produção, você consegue fazer isso de um modo muito mais simples. Tem esse cara chamado Kali, que já funcionava antes, mas ele apontava para a implementação sempre original. Agora, ele respeita o nome do método. Então, por exemplo, aquele caso do alias que eu tinha feito, se você chamasse o Kali dentro, ele retornava sempre o nome do método original. Agora não, agora ele retorna o nome do método que está sendo executado. Teve otimização na VM, então, teve algumas otimizações que fizeram fork de um processo ser mais rápido. Então, isso ficou legal para caramba. no sidekick, isso vai dar uma... Sidekick não, porque é thread. No rescue. No rescue dá diferença. No unicorn, cara. No unicorn. Teve melhoria no garbage collector, que agora é bitmap. Kernel require ficou muito mais rápido, então você sente diferença no boot do Rails. Alguém já está usando o 2.0 com o Rails? Você sentiu a diferença quando você mudou? Cara, é animal, você sente diferença em 2, 3 segundos dependendo da quantidade de dependências. É, está assim absurdamente mais rápido. O RubyJans que agora vem com o Ruby 2.0 tem suporte a Jamfile. Então, se você estiver em algum lugar do seu projeto e rodar lá Jamstall menos menos file e apontar para um Jamfile, o RubyJans entende. Então, isso é legal para caramba, porque às vezes você não precisa ter o bundler instalado. Isso é legal. Legal para caramba. Tem mais uma cacetada de coisas. Então, dá uma olhadinha no arquivo lá news do repositório que tem tipo um change log gigante com coisa para cacete, coisa que tipo você olha e fala tá, foda-se, não me interessa. Que tipo, você não tem a menor noção do que o negócio faz. Beleza? É isso aí, galera. Valeu. Obrigado. Perguntas? Nem a pau. Eu migrei todos os meus projetos sem precisar mudar uma linha de código. Foi assim, instalei o 2.0, rodei os testes, tudo passando. Tem alguns benchmarks que a galera liberou, assim, dependendo do que você for fazer, tá absurdo de rápido. Eu não tenho nenhum, eu deveria ter colocado algum benchmark, mas tem alguns legais. Eu mandei isso para o... A recomendação é 2.0, mas o suporte mínimo é 1.9. Até rola, eu acho que rola. Por exemplo, quer ver um dos lugares que rolaria? No ActiveRecord a gente tem aquele findBatch e findEach, que ele retorna mil registros. Se suportar, já implementa o Lazy. Muito mais rápido, entendeu? Tem alguns lugares que você consegue bater o olho e você fala, puta, aqui dá para usar Lazy, aqui dá para usar não sei o quê. Então, dá. Eu não sei se eles estão dispostos a fazer isso, porque você cria um Branch no Core, um If, puta, pé no saco. Da mudança de 1.8 para 1.9 do Rails, os caras mataram um monte de coisas. Então, tipo a classe ActiveSupport e MBChars, que era para lidar com o TF8 e tal. Mataram, não existe mais. Então, tem umas coisas legais para caramba. O Ruby, é só para brincar e mostrar em palestra. Eu não encontrei nenhuma, cara. A única biblioteca que tinha isso era uma minha, que eu tinha deixado a versão travada no 1.9. foi só assim. Maior que 1.9 e funcionou. Porque na hora que você definiu o JamSpec para criar a sua Jam, você pode falar assim, eu exijo que a versão do Ruby seja essa. Ou passar a mesma coisa que a gente passa na versão de Jam. Maior igual a 1.9, alguma coisa desse tipo. O meu estava, tinha que ser 1.9. Whatever. E foi só mudar. Colocar maior igual já funcionou. Então, pelo que eu percebi assim, todas as bibliotecas que já funcionavam com 1.9 estão funcionando com 2.0. a não ser que seja coisa bizarra, tipo Ruby Debug, que mexe na VM, não sei o que lá. Aí você tem problema. Então, é isso que eu estou falando. Coisa que mexe direto na VM, você pode ter problema. De resto, cara, eu uso o Pry, então eu já não uso o Ruby Debug há milhões de anos. Mais alguém? Não? Valeu. Você?